Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando e temos em mãos hoje para apresentar para vocês o Xiaomi Redmi 9T. Essa semana eu já apresentei o Redmi Note 9T, é um aparelho um pouquinho diferente, esse daqui ainda é um pouquinho mais barato, mas tem uma funçãozinha que eu achei, assim, não é função, nenhuma configuração melhor em relação ao Note 9T. Esse cara aqui tem quatro câmeras, ele tem uma câmera ultra wide angle, coisa que o Redmi Note 9T não tem, enfim. Vamos abrir aqui e conhecer juntos, tá gente? Aqui é a caixinha da Xiaomi, padrão aí, ó, aqui é o logo da Xiaomi, aqui em cima, aqui uma foto do aparelho, eu comprei dessa cor mesmo, tá? O azul, aqui o Redmi 9T, a bateria aqui, ó, monstro de 6.000 mAh, uma bateria maior também do que a versão Note, aqui na lateral o nome do aparelho, aqui nada, aqui nada, e aqui a versão dele, ó, Redmi 9T 4GB RAM com 128 de armazenamento, cor 2Light Blue, que é o azul. E aqui atrás, nada, tá gente? Vamos pegar aqui o estilete para poder abrir. Já sabem, galera, vamos já deixando o like aí no vídeo para fortalecer. Quem puder aí se inscrever também no canal, não custa nada, me ajuda muito, marca aí o sininho de notificações também para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? Para quem quiser comprar esse smartphone aqui ou qualquer outro, link dos meus grupos aí de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram na descrição do vídeo, e aqui na descrição também você vai encontrar o link para você poder comprar diretamente do AliExpress, através de uma loja confiável, tá certo? Parcelando aí em 6x sem juros no cartão de crédito nacional. Aqui nessa caixinha, galera, temos aí a chavinha para você remover a gavetinha, inserir o seu SIM card, aqui temos o certificado de garantia, o manual de início rápido e a case também, e eu critiquei bastante a case aí do Mi 11, e aí, ó, do Redmi Note 9T e do Redmi 9T, vai ter uma case legal, uma case boa que vai proteger bem, a gente já vai testar ali no aparelho, tá? E eu já ia esquecendo também de falar para vocês que está rolando a rifa desse aparelho, também na descrição do vídeo você vai encontrar cotas a R$10,00, cara, R$10,00 não paga nenhum lanche, você pode levar já com frete pago um smartphone desse aqui, um Xiaomi Redmi 9T. Deixa eu colocar ali de lado para a gente já ver, vamos ver o conteúdo aqui, o restante. Aqui temos o cabinho, USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta, e está aí o carregador turbo de 18 watts, a Xiaomi, graças a Deus, não abandonou a ideia de mandar um carregador junto na caixa, a gente agradece aqui bastante por isso. Vamos colocar tudo de lado aqui para a gente poder ligar o aparelho. Aqui nesse plástico ele faz menção às principais características do smartphone, câmera de 48 megapixels com inteligência artificial e uma câmera ultra-wide mode e uma câmera macro também. Uma bateria de 6.000 mAh com carregador de 18 watts, carregador turbo, processador dele é o Snapdragon 662, octa-core rodando um clock máximo de 2 GHz e uma tela LCD de 6.53 polegadas com resolução Full HD Plus, dual speakers. Galera, som estéreo no smartphone de mil reais, isso é inédito, a gente nunca viu nada parecido com isso. Vamos retirar aqui o plástico, deixa eu soltar ele aqui, e vamos já ter acesso aqui à traseira do aparelho, um, dois, três e... E foi! Olha, bonito, hein, cara? Agora eu tirei aqui o adesivinho, cara? Eu tenho a ligeira impressão que a Xiaomi copiou a Realme, olha isso! A disposição aqui das câmeras está muito parecida, esse nome aqui, o Redmi, o Realme 7 5G tem um desenho muito parecido com esse, com a logo aqui também, essa traseira fosca com esse brilhante assim, que lhe dá todo um efeito, dependendo do ângulo, que está muito parecido com o Realme. Porra, a Xiaomi caprichou na cópia dessa vez. Eu vou colocar uma foto aqui, ó, para vocês agora, do Realme, para vocês verem se realmente se parece ou não. E aí? Parece? Eu acho que está muito parecido. Aqui temos quatro câmeras, galera. Sensor principal de 48 megapixels, segunda câmera de 8 megapixels, deixa eu aproximar aqui, deixa eu ver, dá um foco, pronto, aqui. Segunda câmera de 8 megapixels, ultra-wide mode, terceira e quarta câmeras de 2 megapixels, uma para fazer as fotos macro, e outra para fazer o desfoque de fundo nas fotos, tá? E aqui também, no finalzinho, temos o flash dual-tone. Ele tem... O corpo dele, a traseira, é todo em plástico, tá? Ele tem proteção Gorilla Glass 3 na frontal, o acabamento dele é muito bom, a pegada também dele é muito boa, na lateral direita, botão de volume mais e menos, botão power com leitor biométrico, aqui em cima, microfone redutor de ruídos, conexão 3,5mm, olha aí que top! Saída de som estéreo e também o sensor infravermelho, cara, completinho o aparelho, muito bom! E aqui na lateral esquerda, temos a gavetinha, deixa eu retirar aqui, para a gente verificar como é que está essa gavetinha. Tá aí, galera, ó! Dois nano SIM cards e mais o cartão de memória, gavetinha com tudo junto, muito bom isso, muito bacana mesmo, tá? E aqui nessa lateral, mais nada. Na parte inferior, microfone, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados, e a saída de som, o speaker estéreo. Aqui na frontal, a gente já tem, já percebe que tem uma película pré-aplicada na tela, isso é muito bom também. Vamos ligar aqui o aparelho, temos aqui a câmera estilo gotinha, né? A câmera frontal dele de 8 megapixels, tá, gente? Estou iniciando ele aqui agora, 8 megapixels apenas. Esse aparelho tem também uma versão dele com NFC e outra sem NFC. Essa versão aqui é com NFC, é aquela conexão aí para você fazer pagamentos por proximidade, aproximando aqui a traseira do aparelho, tá? Mas de fato, ele está muito bonito, cara. Achei bem bacana. Eu vou configurar ele todo aqui e já volto em seguida. Já está aqui agora todo configurado o nosso Xiaomi Redmi 9T, galera. Vamos lá para a gente começar a fazer o nosso review aqui, inicial desse smartphone, tá? Já está com a case aqui aplicada. A case, como eu falei para vocês, é uma case boa, que protege. Você pode passar aqui que ele não vai arranhar a lente e aqui na tela também. Você pode passar aqui que ele não vai pegar a tela, tá vendo? Ele é mais alto que a tela. Tem a proteção aqui para você fechar para o carregamento. Bem legal essa case, muito boa. Desbloqueio de digital dele. Encostou, desbloqueou. De novo, encostei, já desbloqueia. Levantar aqui, desbloqueio facial. Olhou para mim, já abre desbloqueado. De novo aqui, para vocês poderem ver. Levantei, olhou para mim, já desbloqueia direto, tá, gente? Bem rápido, bem bacana esse desbloqueio, tanto de digital quanto facial também. Aqui na interface, gente, mesma coisa de sempre, né? Os aplicativos Google já pré-instalados aqui no aparelho, todos eles. A Play Store rodando também de boa. Aqui temos o assistente de voz, o aplicativo música, segurança, temas. Padrão da MIUI que vocês já conhecem. Acessando aqui, configurações. Já recebi uma atualização para a MIUI 12.0.4. Em breve ele vai receber também a MIUI 12.5, ok? Versão global, 21 GB preenchidos dos 128 GB totais de memória aqui, de armazenamento, tá? Rodando aqui para baixo, o mesmo padrão que a gente está acostumado a ver também nos outros smartphones aí, Xiaomi, né? Que levam a MIUI. Acessando aqui tela, a gente tem o modo escuro, ó. Deixa eu ativar ele aqui. Tá vendo? O modo escuro, o modo claro. Deixa eu deixar no claro para vocês verem. Fica mais fácil aqui, tá? Nível de brilho e tal. Aqui você não vai ter controle de refresh rate, tá? Ele é padrão também de 60 Hz. E aqui no mais, tudo que a gente já conhece também da MIUI, ok? Aqui temos, além disso, alguns aplicativos, ó. Relógio, calculadora, rádio FM, gravador de tela, gravador de voz, bússola, o Mi Remote, bem bacana isso também, ó. Digitalizador. Aqui em mais aplicativos já vem pré-instalados aí, ó. AliExpress, eBay, Amazon, Facebook, TikTok, LinkedIn, WPS, Office e Agenda. Um outro aplicativo aí. Google Pay, ó, que eu falei para vocês. Essa versão aqui, NFC. Netflix, esse BBVA instalou porque eu botei a região aqui da Espanha, então esse é um banco aqui da Espanha, ele já instalou isso automático. Aqui a comunidade da Xiaomi. Aqui nós temos o Antutu, que eu já instalei, e o PUBG, ok? E falando em Antutu, vamos abrir aqui o Antutu para a gente ver o resultado do processador Snapdragon 662, galera. Aí, ó, 187 mil pontos. Ele roda com uma GPU também da Adreno 610. dá uma boa performance para esse aparelho. Não é um top de linha, não chega a ser um intermediário, aquele tal, o parrudão, mas é um aparelho para quem vai de atividades essenciais, básicas aí, redes sociais, WhatsApp, YouTube, de boa, não vai ter problema nenhum, aqueles joguinhos ali, você pode jogar também tranquilo, que não vai ter problemas, maiores dificuldades aqui na utilização do seu Redmi 9T, ok? Ele não vai travar, não vai engasgar. E falando nisso, vamos acessar aqui o PUBG para a gente poder ver a performance dele em jogos, tá ok? Bom, galera, vamos acessar aqui, configurações, gráficas, lobby, vamos ver... Eita, rapaz, ele não aceita nem o HD, ó! Caramba, vai estar disponível em breve. Então, tá aí, cara. Resolução máxima é balanceado média, ok? Vou botar aqui, realista, cinema, ativar aqui e ok, é isso. Resolução bem baixa que ele pega aqui no PUBG, né? Eu estava até pensando aqui agora há pouco sobre a geração anterior, nem existiu, né? O Redmi 8T não teve, foi o Redmi 8 e o Redmi Note 8 e Note 8T, né? O Redmi 8T não existiu, enfim. O Redmi 8, se eu não me engano, era com processador Snapdragon 439, se eu não me engano, tá? Posso estar fazendo confusão aqui. Mas, enfim, a evolução desse aparelho aqui a gente percebe que é muito boa em relação ao Redmi 8 que eu apresentei aqui no canal já, tá, gente? E esse cara aqui traz o processador aí, o Snapdragon 662, já é um processador bem melhor, bem mais atual. Mesmo aqui rodando, ó, em modo suave, balanceado, tá aí, ele não vai travar, ok? Resolução mais alta que ele aceita, tá? Aqui, ó, de boa, sem nenhum lag, sem nenhum engasgo, sem nenhum travamento, ok? Agora vamos acessar aqui pra fazer o teste de áudio, galera. Som estéreo, um grande, forte diferencial desse aparelho, hein? Som estéreo, ó, aumentando aqui o volume, vamos girar a tela, vamos ver aqui a resolução, qualidade máxima, 1080p, o som bem alto, hein, gente? E o brilho de tela já tá no máximo aqui. Vamos dar a pinça, olha aí. Qualidade de tela muito boa, cores bem vivas, bem detalhadas, né? A gente percebe todos os detalhes na tela. E aqui o áudio, ó, fechando aqui, ó. Som estéreo. Aqui embaixo, bem mais forte, claro, bem mais forte. Mas um som muito bom, cara. Pro aparelho, é um som excelente, sem sombra de dúvidas. E tá aí a imagem também bem bonita. E o som muito forte. Agora vamos acessar as câmeras, vamos falar de câmeras. Vamos ver o que esse cara aqui oferece pra gente, tá? O aplicativo é o padrão, né? Também igual de todas as MIUI aí, ó. Você tem o flash, o HDR, você ativa, desativa, deixa automático, inteligência artificial. Aqui a gente tem a wide angle, que eu falei pra vocês que o Redmi Note 9T não tem. Ele tem uma wide angle 0.6, aqui o zoom de 1x, 2x e o zoom máximo aí, ó, de 8x, ó. Deixa eu botar pra vocês verem aqui. Zoom máximo de 8x, ok? Vamos acessar aqui também, cadê? A gente tem o modo retrato. E aqui no mais temos foto noturna, foto de 48 megapixels, vídeo curto, foto panorâmica, documentos, escanear documentos, câmera lenta. Vamos ver aqui a câmera lenta, qual é a resolução máxima dele aqui. Câmera lenta, não sei. Ele não mostra aqui pra gente, não. Não sei quantos frames, acredito que seja 120 ou 240 no máximo aí. Enfim, temos aí timelapse e também editar, ok? Aqui pra vídeo, vamos dar uma olhada também, já vou mostrar pra vocês ali. Aqui, resolução máxima 1080p, 30fps pra câmera traseira, hein, gente? E ele faz vídeos aí, ó, utilizando a câmera macro a 720p, 30fps. Bacana também essa função, hein? E aqui pra vídeo também você consegue ativar o wide angle e colocar, aplicar um zoom também máximo de 6x aí pra vídeo. Bem legal a 1080p. É isso, vamos lá aqui que eu vou passar algumas fotos e vídeos e eu já volto em seguida pra gente finalizar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí galera, agora aqui ó, vídeo a 1080, 30 fps, resolução máxima do Redmi 9T, gravando aqui com a Wide Angle. Vamos chamar ela aqui no zoom manual, vamos ver aqui ó, agora 1.3, zoom máximo aqui dele de 2x, galera. Então tá aí, a 1080, eu não vou poder fazer teste pra vocês aqui, porque tá chovendo, tá tudo molhado, tá um frio do cacete aqui. Então não vai rolar aquele teste de corrida hoje aqui pra vocês, tá? Mas tá aí galera, câmera traseira, Redmi 9T. Aqui galera ó, câmera frontal do Redmi 9T gravando a 1080, 30 fps. Eu falei pra vocês, tá tudo molhado, chovendo pra caramba lá fora, e eu não vou lá fazer aquele teste de corrida não. Mas vocês podem ter uma ideia aqui, eu tô com uma iluminação até boa aqui do estúdio, mas o quarto tá indo um pouco apagado aqui, tá vendo? Um pouco apagado aqui, quando eu boto a luz mais forte aqui no rosto, ele fica melhor. Mas tá aí uma qualidade pro aparelho, uma qualidade boa de imagens técnicas, beleza? E aí galera, o que vocês acharam? Vamos lá pra nossa conclusão aqui do vídeo, tá gente? Primeiro, o design dele é bonito? É bonito. É uma cópia? Sim, é uma cópia descarada, mas o aparelho tá muito bonito. Quanto às câmeras, cara, a gente não pode exigir tanto de um aparelho que custa mil reais. Um aparelho com processador, vamos colocar aí básico, ele tem câmeras boas pra categoria que ele compete, ok? É lógico, a gente tá acostumado a ver aqui só os monstros, os tops de linha, não dá pra gente comparar, ok? Mas são câmeras aí que vão te atender muito bem no seu dia a dia, no seu cotidiano, pra tarefas mais básicas, mais simples. Você tem fotos macro, você tem wide angle, você não vai ter um vídeo mais elaborado, em 4K, um vídeo com uma resolução melhor, não vai ter uma estabilização na frontal, na traseira, mas você faz fotos aí, ok, e vídeos também, ok. O desempenho dele, o processador dele é legal também, nada extraordinário, mas é um desempenho bacana também, pra categoria dele, repetindo, um smartphone de mil reais, ele tem som estéreo, uma bateria de 6.000 mAh, uma configuração realmente muito boa pelo preço que ele tá sendo vendido, tá certo? Mas foi isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo, deixe aquele like e compartilhe bastante pra que todo mundo possa conhecer também esse lançamento da Xiaomi, o Redmi 9T. Tamo junto, galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho